Música Fala pessoal, Caveira, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar uma coisa muito importante sobre supercompensação e qualidade do sono. No dia anterior do teste de vocês, o que vocês devem fazer? Descansar. O descanso é primordial. Eu acredito que vocês devem estar treinando com uma sequência razoável. O que você deve fazer? Um ou dois, até dois dias antes do seu teste, não vai ser um dia de treino que vai eliminar suas chances. Muito pelo contrário, o descanso pode fazer toda a diferença. Se vocês estão treinando uma sequência legal, bacana, continuem, porém, um ou até dois dias antes do seu teste físico, não treinem. Tem uma coisa que o nosso músculo produz que se chama ácido lático. Isso aí estressa o seu músculo. Isso aí vai estressar, vai cansar mais rápido e pode até lesionar vocês, tirando vocês do teste físico, tudo bem? E o que eu indico? A supercompensação é o quê? Você treinar demasiadamente, treina a noite anterior, treina a manhã anterior do curso e vai lá treinar, percebendo que vai ter um alto rendimento negativo, você vai ter um overtraining, um baixo rendimento. Vai se prejudicar, vai se machucar. Então, recomendável não treinem um até dois dias antes do teste, tudo bem? E a qualidade do sono, procurem de três a quatro dias antes do teste, dormir de seis a oito horas. Por quê? Seus órgãos, suas células, seu cortisol, tudo vai ser influenciado com a qualidade do seu sono. Não vá para a baladinha, viu? Antes do teste, não vai sair dos amigos, tomar aquela cerveja para comemorar. Deixa eu comemorar para vocês tomarem a posse, tudo bem? Comemore depois do teste. Então, ó, sono em dia antes do teste, tudo bem, pessoal? Boa sorte, caveira!